Ah, penso na história Que guardo na memória São muitos céus azuis, muito blues Ah, penso na distância Que andei quando criança Pra poder ir trabalhar Eu já sei remar contra a maré Mas não venha me pedir Pra andar de ré, pois é Ah, eu cresci no quieto Eu cresci completo Não é você que vai fazer Eu me enganar Não é você que vai fazer 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 Nem tudo era dureza Tinha natureza E o mar pra mergulhar Eu já sei remar contra a maré Mas não venha me pedir Pra andar de ré, pois é Ah, já sou gato escaldado Nessa trilha Ando descalço Não é você que vai fazer Eu tropeçar Ou duvidar Ou tropeçar Ou duvidar